Yolanda, Yolanda, Yolanda Ai, eu e saudades É demais, amo-se a mulher O tempo passa e a vida também Mas também traz no teu coração O amor não era estrada para mim Vem, que tudo acabou Desde o dia Oh, Isabel Isabel Irmãos Verdades Falando da velha guarda, é quase impossível alguém não conhecer pelo menos uma música dessa banda. Ela obtive sucesso em Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Brasil e outros países. A banda é considerada como uma das maiores dos palop de todos os tempos. As músicas da banda eram e são tocadas em vários lugares. Mas aconteceu uma coisa recentemente, que talvez pode dar fim, ou até mesmo destruir a maravilhosa banda. Atendendo a pedido de muitos inscritos, hoje vou contar um pouco a história dos Irmãos Verdades. Esse foi um dos vídeos mais difíceis de fazer, então me ajude lá deixando seu like, se inscreva no canal se tá chegando agora. Luiz Verdades Eram os garotos unidos desde da infância, eles entraram num grupo de dança, que tinha mais de 12 elementos. No grupo, eles gostavam de imitar as coreografias de Michael Jackson, principalmente a música trilê. O projeto começou a evoluir com sucesso. Um tempo depois, alguns elementos do grupo saíram, os quatro também saíram. Tudo estava indo muito bem, os garotos eram bailarinos populares lá em Angola. Nos finais dos anos 80, o grupo foi convidado numa festa de Natal, e lá, também foi convidado o grande cantor Raul Indipu, que recentemente tinha perdido seu parceiro Milo. Raul e Milo eram uma dupla da banda do Ouro Negro. A carreira do Raul meio que não andava bem. Raul, quando viu o que os garotos faziam, gostou muito. Dias depois, ele convidou o grupo para participar de alguns concertos como bailarinos. O primeiro show foi um sucesso, e foi assim que os garotos começaram. Como bailarinos do Raul. Raul foi um grande professor para eles. Aprenderam muitas coisas com ele, tocar, cantar, se apresentar em palco. Participaram em muitos concertos importantes na época, pois o Raul era muito amado. Além disso, conheceram muitos países como Canadá, Paris, Portugal. Tenta muita estima pelo velho Portugal. Um tempo depois, os garotos se separaram do Raul e criaram a própria banda, conhecida hoje como Irmãos Verdades. A origem do nome Irmãos Verdades. A maioria das pessoas pensam que a banda é chamada Irmãos Verdades porque eles são irmãos de sangue. Por outro lado sim, por outro lado não. Alexandre Verdades e Luiz Verdades eram dois irmãos, filhos de uma mulher chamada. Aurora Verdades, Gabriel Fernandes e Fernandos Pires eram apenas amigos da família Verdades. A dona Aurora Verdades sempre apoiou os garotos em relação à dança, instrumentos musicais, roupas para coreografias e outras coisas. Os garotos sempre ficavam na casa dela, onde eles ensaiavam. Como já falei no início, os garotos andavam juntos sempre. Nas ruas assim como em eventos, eles eram chamados de Jovens Verdades. Foi isso que levou eles dar a banda o nome Irmãos Verdades. O nome foi criado em casa da dona Aurora em Valonco, em Portugal. Em 1993, a banda lançou o seu primeiro discografia que fez sucesso, Saudade de África. O álbum fez bastante sucesso em Angola, Moçambique, Cabo Verde e Portugal. Em 1997, a banda gravou o segundo CD, Fusão. E Olana foi considerada a música do ano. Qualquer concerto que a banda fazia, a música não faltava. Este foi o álbum de consagração dos Irmãos Verdades, considerado disco de ouro em Portugal, vendas superiores a 20 mil cópias, e platina em Moçambique, com mais de 40 mil unidades vendidas. Só Mais Um Beijo, 2001 O álbum contou com vendas superiores a 10 mil unidades em Portugal. Para a divulgação deste disco, o grupo esteve na Holanda e Luxemburgo, onde realizou alguns shows promocionais. Produziram mais alguns trabalhos. O Melhor, 2003 5, 2005 10 Anos Irmãos Verdades, 2007 Coquiteu, 2008 Ao Vivo no Coliseu, junto com a música África a Dançar, virou discografia em 2009. Já não sei mais o que fazer Afrodisíaco, 2012 Nessa altura, a banda já era considerada uma das melhores bandas dos palop de todos os tempos. Atuaram com sucesso em vários lugares do mundo, França, Luxemburgo, Países Baixos, Reino Unido, Portugal e nos palop, receberam vários discos de ouro e de platina. Desde do último álbum, a banda ficou um tempo sem lançar nada. Internautas começaram a especular que a banda se separou. Mas eles tiveram muitos concertos em Portugal. Assim como fora, eles tinham a média de 100 concertos anuais. A banda não tinha tempo de gravar. Em 2016, a banda lançou outro discografia intitulado Irmãos Verdades. Não fez tão sucesso assim. Entretanto, 2018, a banda voltou de novo com a música de sucesso. É demais? A nossa mulher Em 2022, a banda lançou o álbum Te Amo. Cuidar de mim como tu cuidavas Quem vai me dar os mimos que sou tu matavas O álbum não foi tão consumido, mas os concertos eram por todo lado. Eu te amo Quero sentir Depois de mais de 30 anos, o vocalista da banda, Gabriel Fernandes, acabou deixando a banda. Mas pelo que parece, aconteceu uma coisa bem séria. Ou simplesmente rolou uma traição. A banda registrou as composições de Gabi sem conhecimento dele. Além disso, registaram a marca Irmãos Verdades, excluindo o vocalista. Além disso, retiraram Gabi o acesso à página oficial de Facebook, Instagram e outras plataformas da banda. Os porquês, ninguém sabe até agora, enquanto a banda diz que Gabi simplesmente saiu para seguir carreira solo, Gabi diz que não decidiu de ânimo leve seguir outro caminho. O novo vocalista da banda é o Enzo Lopes. Vocês acham que a banda vai estourar sem Gabi? Será que esse será o fim da banda? Pode deixar o seu comentário aí embaixo. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixe o seu like para fortalecer o vídeo. Se inscreva no canal. Até breve.